Aumento de renda e mais empregos formais. Estes foram alguns dos resultados obtidos pelo Plano Brasil Maior, programa que reúne iniciativas de estímulo à indústria nacional. O balanço divulgado hoje é uma análise dos últimos três anos. Em países como França e Itália, o desemprego atinge mais de 10% da população economicamente ativa. Nos países que adotam o euro como moeda, a taxa passa dos 11%. Os dados são da União Europeia e mostram o reflexo da crise econômica que começou em 2008. No Brasil, o desemprego ficou em 4,9% em setembro, o melhor índice dos últimos 12 anos para o mês. Uma das medidas para estimular a produção e evitar o desemprego foi a liberação de crédito. A indústria, o comércio, os serviços e a agropecuária receberam, nos últimos três anos, mais de R$ 465 bilhões em financiamentos do BNDES. Também foram reduzidos impostos que os empregadores têm que pagar para manter um funcionário no trabalho. As iniciativas fazem parte do Plano Brasil Maior de Incentivo à Indústria. Em três anos, entre 2011 e 2014, o governo abriu mão de R$ 42 bilhões em impostos sobre a folha de pagamento. Em abril deste ano, o mecanismo de redução de impostos foi utilizado por quase 77 mil empregadores, responsáveis por mais de 13 milhões de postos de trabalho, que representam 27% dos empregos formais no Brasil. As indústrias seguraram o emprego, em grande parte, e nós vamos ter grandes frutos da gente não ter desorganizado o emprego industrial. O Plano Brasil Maior também promove a redução dos custos do capital, incentivos a micro e pequenas empresas e redução dos custos para investimentos. O Brasil Maior ampliou o limite de inclusão no Super Simples e isso permitiu que mais de 4 milhões de empresas participassem do sistema que unifica e reduz impostos. Hoje, mais de 9 milhões de micro e pequenos empreendimentos estão no Super Simples. Para os empreendedores individuais, a unificação e redução de impostos, que só estava disponível para os que faturavam até R$ 36 mil por ano, foi estendida para os que ganham até R$ 60 mil. Mais de 3 milhões aderiram ao sistema e hoje eles são mais de 4 milhões. Também foram reduzidos o imposto de produtos industrializados, sobre bens de capital, materiais de construção, caminhões e veículos, as contribuições de PIS e COFINS e o ICMS. Nos últimos anos, o Brasil tem desenvolvido uma série de ferramentas de incentivo à indústria. Há uma discussão bem ampla sobre inovação e organismos como a FINEP e o BNDES realmente disponibilizam muitas formas de ajudar a indústria. Também faz parte do Plano Brasil Maior o Inovar Auto, programa de incentivo ao desenvolvimento tecnológico da indústria de veículos. Até agosto deste ano, 52 empresas foram habilitadas no programa. Os investimentos confirmados passam dos R$ 9 bilhões, que devem permitir um aumento na produção e geração de 15 mil empregos diretos. O governo considera que os principais méritos da política industrial expressa no Plano Brasil Maior foram ajudar a evitar a recessão no país e contribuir para o crescimento no número de empregos com carteira assinada e para o aumento da renda do trabalhador brasileiro e avalia que são positivas as perspectivas para a indústria nacional no ano que vem. Eu acredito que com a desova de uma escala maior das infraestruturas no ano que vem, a atividade industrial vai voltar para o campo positivo e evidentemente o emprego industrial. E nos primeiros nove meses do ano, o lucro do BNDES foi de mais de R$ 7 bilhões. O valor é 51,4% superior ao obtido no mesmo período do ano passado. O resultado é o segundo melhor da história. A taxa de inadimplência de todos os financiamentos do banco foi considerada extremamente baixa e ficou em 0,07%. .